Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria-vos falar um bocadinho do Parque Jurássico e queria-vos falar um bocadinho da dinâmica que está a ser criada com a candidatura de Cartos Moedas. Ora bem, quando quero falar do Parque Jurássico estou-me a referir ao PCP. O PCP faz hoje exatamente 100 anos desde a sua fundação. Nós se formos pelas principais cidades do país, vemos um país cheio de bandeiras vermelhas, que são umas bandeiras idênticas, acho que eram as antigas bandeiras da União Soviética, relativamente idênticas. Porque o PCP basicamente foi isso. O PCP foi fundado depois da Revolução Soviética, o fundador do PCP, Bento Gonçalves, foi a Moscovo, e o PCP foi basicamente um franchising da ditadura soviética em Portugal. Quando a maior parte dos outros partidos europeus, depois da invasão da Hungria, depois da invasão da Checoslováquia, viram que o caminho certo não era o comunismo soviético, o nosso Partido Comunista continuou extremamente leal ao que era o regime soviético. As pessoas que dizem que o Partido Comunista lutou pela liberdade enganam-se. O Partido Comunista lutou por uma ditadura que teria sido pior do que a ditadura que houve por cá. Só que eu quero fazer aqui um parêntese, que é que eu tenho respeito por alguns dos comunistas que fizeram essa luta. Tenho respeito porque eram pessoas que acreditavam que haveria um amanhã melhor para os seus camaradas e se estavam a sacrificar em nome desse ideal para que outras pessoas tivessem uma melhor vida. Só que as pessoas estavam profundamente erradas, portanto. E passados estes anos todos, ainda não haver a capacidade de alguma autocrítica, de pensar, pá, apostámos no cavalo errado. De facto, o comunismo real foi uma coisa horrível, que não respeitou a pessoa humana, que matou milhões de pessoas. Portanto, quando eu digo que o nosso Partido Comunista é o Parque Jurássico, é que esse partido já não existe no resto do mundo. E por cá temos um que continua vivo, cada vez mais a definhar, mas que ainda hesita se diz se a Coreia do Norte é uma democracia ou não. É incapaz de dizer não, foram contidos erros terríveis, não queremos ser cúmplices desses erros, são incapazes de ter esse tipo de discurso. Em relação também, o segundo tema que queria falar, era em relação à candidatura de Carlos Moedas e às autárquicas que vão ser disputadas em Lisboa. É assim, em relação ao modelo de cidade de Fernando de Medina, eu, ao contrário de grande parte dos meus amigos, eu não desgosto desse modelo de cidade. O modelo de cidade não é de Fernando de Medina, esse modelo de cidade é o modelo de cidade de Manoel Salgado. Nós podemos esquecer um bocadinho que tem algumas componentes de Disneylândia, que tem alguns exageros, como, por exemplo, a ciclovia da Almirante Reis, que em topo de outro ano, que não faz sentido, mas o modelo global de cidade, uma cidade em que o automóvel tem menos protagonismo, que há uma praça em cada bairro, tudo mais, não é um modelo que eu desgosto. Mas, para além desse modelo teórico, quando vamos ver a gestão da cidade, a gestão da cidade foi má. Foi claramente má aquela gestão feita à socialista, em que importa dar lugar aos amigos, em que se imprimem brochuras, com papel, com uma gramagem fortíssima, e se metem nas caixas do correio para promover o Presidente da Câmara. Portanto, é em que se gosta das grandes obras e tudo o que é o pormenor e se desdenha-se. É uma cidade que gosta de tudo o que é grande e que não gosta de tudo o que é pequeno. Portanto, a gestão socialista foi, e intrinsecamente, má. Para além disso, há outra coisa que eu gostaria que Fernando Medina deixasse a Câmara e que Carlos Moedas tomasse o seu lugar, que é saudável uma democracia que os centros de poder estejam distribuídos por diferentes forças. O PS criou uma organização tentacular em que, para além de ter quase tudo o que é o espectro político-partidário, também se apropriou de quase tudo o que são os chamados elementos da sociedade civil, as misericórdias, as empresas em que o Estado tem influência, grande parte dessa energia da sociedade civil foi capturada pelo PS. E seria bom que Carlos Moedas ganhasse e, sobretudo, para demonstrar que é possível fazer melhor, que é possível fazer diferente. Nós temos agora alguma sensação que estamos condenados a esta mediocridade, a sermos dos que pior fazemos na Europa, de nos estarmos cada vez mais a afastar e não ter esperança. Carlos Moedas, nessa perspectiva, pode ser uma luz de esperança aqui. E, portanto, é isso que eu queria hoje falar convosco. Tenham um bom fim de semana e até para a semana.